Muitas pessoas conseguiram de forma rápida a tão sonhada aposentadoria. Aposentei pelo fundo rural. Aposentei para o idade. 65 anos. Foi rapidamente. Outros tiveram que lutar um pouco mais. É o caso desta senhora que desde a infância vive em fazendas e trabalhando duro. O esposo dela já recebe um salário mínimo como benefício. Felizmente, a aposentadoria dela saiu. Mais dinheiro em casa, ele com salário e eu com outro. Fazer muita coisa que a gente tinha vontade de comprar. Histórias assim têm sido possíveis graças ao mutirão de audiências previdenciárias. Onde os processos de pessoas idosas são agilizados. Dentre os processos julgados, alguns foram abertos em 2011, 2010. Há histórias de processos que foram iniciados em 2007. E aí entra a questão. Por que esses processos se arrastam por tanto tempo, doutor José? A questão é estrutural. A justiça brasileira se torna amorosa em razão do grande número de ações em que a união e as autarquias são parte da Justiça Federal. O mutirão fez a diferença na vida da diarista Maria Lúcia, que chorou ao ouvir a decisão favorável no final da audiência. Eu sinto abençoada, por Deus. Porque foi muito difícil a perda. A advogada também comemora. A gente fica muito feliz, né? Porque são pessoas que necessitam, pessoas que estão aguardando já há dois, três anos, né? E assim, é uma coisa que a gente se alegra muito. Cada juiz realizou em média 36 audiências por dia. Nos quatro dias de mutirão, a expectativa é julgar 300 processos. Elas já saem daqui com uma resposta e quando a resposta é positiva, já tem a implementação do benefício, muitas vezes elas fazem acordo, aí o INSS já implementa o benefício e já paga os atrasados de uma maneira mais rápida, não há recurso. Só no Juizado Especial Federal de Uberlândia existem 1.200 processos em andamento. Novos mutirões deverão ser realizados no município de Uberlândia. Esse mutirão é uma iniciativa anual do Conselho Nacional de Justiça, que tem por escopo a realização de mutirões para conciliação e em não sendo possível a conciliação, nós também iremos proferir as decisões em cada um desses processos.